Você clicou nesse vídeo com o dedo do meio? Se sim, parabéns! Mas isso não é nada! Eu tenho um desafio de 7 segundos muito mais difícil que eu duvido que você consiga ganhar, claro! Usando só o dedo do meio, você tem 7 segundos para fazer essas coisas aqui! Valendo! E aí, você ganhou ou perdeu?